Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Brasileiros já podem se candidatar para trabalho voluntário na Copa das Confederações. Serão 7 mil selecionados. A arrecadação federal bate recorde em 2012 e supera R$ 1 trilhão. Redução na tarifa de energia elétrica já está valendo para o consumidor. O Notícias da Semana começa agora. Mais de um milhão de estudantes se inscreveram para participar do programa Universidade para Todos, o Prouni, que oferece bolsas de estudo em cursos de educação superior. O prazo de inscrições terminou na última segunda-feira. Neste primeiro semestre, o Prouni oferece 162 mil bolsas de estudo em 12 mil cursos de mil instituições em todo o país. A primeira lista de selecionados na primeira chamada já foi divulgada e a segunda sai no dia 8 de fevereiro. Mais informações estão no site do Prouni. Quem quer ser voluntário na Copa das Confederações em junho já pode fazer a inscrição. Serão selecionadas 7 mil pessoas. Para participar, é preciso morar no Brasil e ter mais de 18 anos. Entusiasmo, dedicação e intenção de ajudar é contando com a boa vontade dos brasileiros que o Ministério do Esporte lançou nesta terça-feira o Brasil Voluntário. Pelo programa serão selecionados 7 mil interessados em trabalhar na Copa das Confederações em junho. Os voluntários vão atuar de forma coordenada com os voluntários da FIFA em uma das seis sedes do evento. Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Para participar da seleção, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, residir no país e ter disponibilidade de horário. Depois de escolhidos, todos vão ser treinados para atender torcedores, turistas, imprensa não credenciada e a população em áreas de grande fluxo, como aeroportos e rodoviárias, pontos turísticos e festas públicas. O programa é para todos os brasileiros. Basta ser maior de idade. Alguns deles ainda podem dar suporte à gestão e à operação do evento. Para a Copa do Mundo, nós pretendemos aproveitar do voluntário o tempo que for disponível. Muitas vezes ele é funcionário de uma empresa, a empresa não libera, mas ele quer ser voluntário no sábado ou no domingo, por exemplo. Nós pretendemos aproveitar também esse voluntário. Nós vamos ceder todos os conteúdos que temos, inclusive com experiências já tidas no Ministério do Turismo, com a própria Inveratur, de fornecer as informações sobre os nossos museus, os conteúdos, tudo, porque isso tem que ser feito também com eles, né? Nós temos que integrar todo mundo nisso. As inscrições estão abertas no site Brasil Voluntário até 16 de fevereiro. Um formulário online dividido em seis etapas deve ser preenchido pelos interessados, com dados pessoais, formação acadêmica, idiomas falados, habilidades específicas. E, claro, indicar a preferência do local de atuação na Copa das Confederações. O resultado da seleção vai ser divulgado no dia 20 de fevereiro. As atividades realizadas pelos voluntários não vão ser remuneradas, mas eles vão receber uniformes, auxílio, transporte e alimentação. E vão ter um seguro contra acidentes. No final do serviço, todos serão certificados pela Universidade de Brasília pela participação na Copa. O governo federal vai investir 30 milhões de reais no processo de seleção, preparação e treinamento dos voluntários. Para a Copa do Mundo de 2014, o programa Brasil Voluntário vai ser ampliado. Está prevista a participação de pelo menos 50 mil interessados nas 12 cidades que vão sediar o Mundial. Economizar os recursos públicos, reduzir os danos ambientais e ainda gerar renda. É o programa Agenda Ambiental. Todo o material será entregue a cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Na hora de descartar o lixo, os servidores já sabem. Deve ser feita a separação entre papel, metal, plástico e material orgânico. Agora ficou mais prático e mais um procedimento mais padrão para a gente poder seguir. Ter o lixo e os papéis e poder colocar no lugar certo. Então essa orientação foi muito boa e a introdução dessas lixeiras também. Tudo para garantir o reaproveitamento. O material é enviado para cooperativas de catadores que fazem a reciclagem. Até agora, 80% dos funcionários de órgãos ligados à Presidência da República participam da coleta seletiva no ambiente de trabalho. No total, são produzidas 4 toneladas de material ao mês, a maior parte papel. E a ideia é que essas práticas sustentáveis sejam cada vez mais comuns entre os servidores. Grande parte dos servidores já tem essa consciência, mas ainda não sabia como fazer. E aí essa medida veio orientar e estimular as pessoas a fazerem essa reciclagem. Até um grupo de teatro formado por funcionários da Caixa Econômica Federal está ajudando. Os servidores, atores, estão se apresentando nos órgãos públicos para sensibilizar os colegas sobre a importância da coleta seletiva. Eu queria que o pedô do lixão sumisse. Ou então, se eu não conseguisse fazer isso, eu não podia arrumar umas máscaras de oxigênio para a gente que está tudo certo. E nesta terça-feira, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República assinou a adesão à coleta seletiva solidária, que faz parte do programa Agenda Ambiental da Presidência da República. Nós já tivemos uma redução no ano passado de 12% no uso do papel, mas vamos aumentar isso ainda mais. Então, isso são realmente várias iniciativas que estão sendo feitas no nome da Presidência, para que efetivamente, e a Presidência, nós estamos caminhando para efetivamente ser modelo da implementação da Agenda Ambiental no nome da Esplanada. A Agenda Ambiental, ela é necessária para que todos nós e todas nós tomamos consciência de que cada, aquilo que nós chamamos de lixo, cada lixo é um resíduo, não é? E a diferença, o lixo você joga fora e não é aproveitado. O resíduo você tem a consciência de que tem um processo, uma cadeia produtiva para a frente do resíduo. A tarifa de energia elétrica já está mais barata. A redução de 18% na conta de luz dos consumidores e de até 32% para a indústria entrou em vigor na última quinta-feira. A conta de luz vai baixar 18% para o consumidor doméstico e até 32% para a indústria, agricultura, comércio e serviços. Aí diminuindo pode servir para outras despesas, o que sobra. A energia elétrica está cara, né? Mas agora, com esse projeto da presidente, tenho certeza que as coisas vão melhorar. O ministro de Minas e Energia reuniu a imprensa para detalhar as medidas e destacou que os programas sociais, como Luz para Todos e Tarifa Social, vão ser mantidos. Edson Lobão disse que o Tesouro Nacional vai bancar quase 8 bilhões e meio de reais para conseguir a diminuição da tarifa. São créditos gerados pela usina hidrelétrica de Itaipu, já que quatro companhias de energia não aceitaram a proposta do governo para renovar concessões de parte de algumas usinas hidrelétricas. O ministro Edson Lobão esclareceu que mesmo a população dos estados, onde as concessionárias se recusaram a aderir ao plano, vão ter redução nas contas de luz e afastou a possibilidade de o país enfrentar racionamento de energia. São os recursos que o Tesouro vai aportar para compensar a ausência da CEMIG, da CESP, da Copel e da CELESC que não aderiram aos procedimentos que nós adotamos. Isso não significa aumento de impostos. Por quê? Porque a receita, o Tesouro tinha uma receita, que é a receita de Itaipu, que ela tem até 2023 para receber, que permite ela utilizar para cobrir esse valor. Então, se está fazendo uma correção importante em termos de dar competitividade para a economia brasileira e corrigir uma distorção que tinha no Brasil, e o Tesouro está aproveitando um crédito que ele tinha para fazer isso. Agora, neste ano, novas linhas de transmissão e novas usinas vão entrar em operação no país, o que vai aumentar em 7% a produção de energia. Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, a presidenta Dilma Rousseff explicou que a produção de energia no país vai crescer ainda mais nos próximos anos. Isso significa que o Brasil vai ter energia cada vez melhor e mais barata. Significa que o Brasil tem e terá energia mais que suficiente para o presente e para o futuro. sem nenhum risco de racionamento ou de qualquer tipo de estrangulamento, no curto, no médio ou no longo prazo. A gente merece, né? Nós merecemos isso, porque o país é rico em energia. O Brasil gerou em 2012 1 milhão e 300 mil empregos com carteira assinada. Os números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostrou crescimento de 3,43% no número de postos de trabalho em relação a dezembro de 2011. E a arrecadação federal de tributos bateu recorde. No ano passado, pela primeira vez na história, ultrapassou a barreira de um trilhão de reais. Em relação a 2011, o aumento real foi de 0,7%. Os dados foram divulgados esta semana pela Receita Federal. Juros menores e a economia mais aquecida. Desde agosto de 2011, a taxa básica de juros, conhecida como Selic, vem caindo. Passou de 12,5% para 7,25%. A reportagem é de Paulo La Sálvia. O sonho da casa própria virou realidade para este analista de sistemas. Ele pegou um financiamento de 270 mil reais junto à Caixa Econômica Federal. Os juros baixos foram o principal incentivo. Facilitou bastante, até porque eu também já tinha um outro financiamento através de uma construtora. E esse financiamento eu pagava algo em torno de a taxa do IGPM mais 1%. Isso dava um valor nominal ao ano de cerca de 17% ao ano. E o valor de financiamento que eu consegui na Caixa atualmente foi um valor de 8% ao ano. Então eu tive uma redução aí de 10% na mensalidade do meu imóvel. Foram 10 reduções consecutivas na taxa de juros a Selic. A queda começou em agosto de 2011 e foi até novembro do ano passado. No período, os juros caíram de 12,5% para 7,25% ao ano. A Selic é utilizada como referência para os juros cobrados na economia. Segundo o Banco Central, uma redução da taxa básica de juros a Selic demora seis meses para ser colocada em prática na economia, no preço de produtos e serviços, no financiamento de carros e imóveis. No ano passado, os consumidores já sentiram no bolso esta redução. A tendência é que isso continue ocorrendo nos próximos meses. Na última reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, a Selic continuou no mesmo patamar que fechou 2012, 7,25% ao ano. O Banco Central justificou a decisão por conta da crise econômica e um consumo interno não tão aquecido. Este economista avalia que os juros baixos têm a ver com o ambiente internacional, a meta de crescimento e uma inflação, até agora, controlada. Crise em alguns países também é sinal de oportunidade. Nesse momento, o que está acontecendo é que existe uma crise mundial, não existe nenhuma sinalização de que essa crise vai se resolver no curto prazo. Por isso, você tem um espaço maior para trabalhar com uma taxa de juros menor, já que o mundo inteiro está trabalhando com taxas negativas. Sem contar que não existe, nesse momento, nenhuma grande pressão que possa ser considerada um perigo também para a inflação interna. O que permite que o Banco Central mantenha a taxa nesse patamar, na expectativa de ativar a economia para que ela possa crescer em um patamar mais alto do que ela cresceu, principalmente, no ano passado. E ainda falando em economia, os brasileiros gastaram mais de 20 bilhões de dólares no exterior em todo o ano passado, segundo o Banco Central. O valor é recorde. O crescimento de 2011 para 2012 foi de 4,5%. De acordo com economistas do Banco Central, o crescimento do emprego e da renda no Brasil explicam esse número. A situação econômica no mundo, novos acordos comerciais e a paz e a segurança internacional foram alguns dos assuntos discutidos na Cúpula Brasil-União Europeia. Durante o encontro, que aconteceu na última quinta-feira, representantes do governo brasileiro e do bloco europeu também assinaram acordos nas áreas de pecuária e tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff e ministros brasileiros receberam, nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, o presidente da União Europeia, o português José Manuel Durão Barroso, e o presidente do Conselho Europeu, o belga Herman Van Roupe. Durante o encontro, foram assinados dois atos de cooperação. Um na área de pecuária, que visa o bem-estar de animais, e outro no setor de tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou a criação de uma comissão para avaliar os investimentos realizados nas duas regiões. Nós achamos que essa relação Brasil-União Europeia é uma relação estratégica para o Brasil. Dentro disso, definimos uma comissão bilateral para tratar sistematicamente das nossas relações, em especial da questão dos investimentos, sem prejuízo de todas as demais questões e com foco muito grande neste processo, desta visão de complementariedade. Além da situação econômica no mundo, a paz e a segurança internacional, um outro assunto debatido na sexta cúpula Brasil-União Europeia foi a proposta de acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Bloco Europeu. Estamos convictos que as nossas regiões podem retirar importantes dividendos económicos e também políticos de um tal acordo, que seria o maior a nível mundial, agregando 750 milhões de pessoas. A concretização deste acordo seria sinónimo de mais fluxos comerciais, novos investimentos, transferências de tecnologia e muitos outros benefícios para os nossos cidadãos e empresas. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no ano passado, 21% das exportações brasileiras foram para a Europa, o que totalizou cerca de 48 bilhões de dólares. No caso das importações, 21% do que o Brasil comprou em 2012 veio da União Europeia, cerca de 47 bilhões de dólares. Durante o encontro, foi anunciado que o Brasil vai enviar 100 pesquisadores para centros de estudos da União Europeia, pelo programa Brasil Sem Fronteiras. A partir deste ano, o Brasil inicia a produção de insulina, utilizada no tratamento do diabetes. Uma parceria entre o Ministério da Saúde e um laboratório ucraniano vai permitir a transferência de tecnologia para a fabricação nacional do medicamento. A estimativa é de que, em três anos, o Brasil produza insulina em escala industrial. A previsão é de que cerca de um milhão de diabéticos no país utilizem o remédio. Mais de 300 famílias receberam esta semana, em São Paulo, moradias do programa Minha Casa Minha Vida. E 84 ambulâncias vão renovar a frota do SAMU, o serviço de atendimento móvel de urgência no estado de São Paulo. As 84 ambulâncias vão servir para assegurar os serviços prestados pelo SAMU. O investimento total foi de mais de 10 milhões de reais. O condomínio residencial Iguap conta com 15 blocos, cada um com 20 apartamentos. 15 unidades foram adaptadas para atender pessoas com deficiência. Mais de 15 milhões de reais foram investidos no empreendimento, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, o Brasil tem, de fato, um dos maiores programas de moradia popular do mundo. E por que isso? Porque nós optamos por isso. O governo federal tem, além dos um milhão que nós já construímos, do milhão e trezentos mil que nós estamos contratando, tem mais um milhão e cem mil moradias para contratar até 2014. Ainda em São Paulo, a presidenta Dilma participou da cerimônia de lançamento do projeto do Centro Paraolímpico Brasileiro. O centro terá quase 100 mil metros quadrados e servirá para treinamentos, competições e intercâmbio de atletas e seleções de 14 modalidades. A iniciativa é parte do Plano Brasil Medalhas. Conhecer em detalhes as florestas do nosso país para ajudar a definir planos de uso e conservação. Essa é a ideia do Inventário Florestal Nacional. E essa semana foi assinado um contrato para que o levantamento seja feito na Amazônia. O Brasil ocupa cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. 62% desse território é coberto por florestas. Para levantar informações sobre essas regiões, o Serviço Florestal Brasileiro está realizando o Inventário Florestal Nacional. E nesta quinta-feira, o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES assinaram um contrato de 65 milhões de reais para que o levantamento seja realizado na Amazônia. O Inventário vai produzir informações sobre os recursos florestais, como os estoques de madeira, carbono e biomassa, e a mudança desses aspectos ao longo do tempo. Os dados vão servir de base para a formulação de políticas regionais e nacionais. Nas negociações de mudança do clima, nós vamos usar essa informação. Como também, por exemplo, identificação de espécies ameaçadas de extinção, descobertas de espécies que podíamos estar julgando que são em lista de espécies ameaçadas de extinção. Você começa a buscar, não, não, tem novos nichos, manifestações de espécies endêmicas, tem um conhecimento biológico e ecológico associado a isso, além de, obviamente, da distribuição no território e o potencial de uso econômico dessas florestas. O levantamento de informações sobre os recursos florestais brasileiros começou a ser realizado na década de 80, quando o objetivo era apenas verificar os estoques de madeira. Agora, o inventário, além de produzir informações sobre a qualidade e a quantidade de madeira e carbono, por exemplo, também vai produzir informações sobre as populações que vivem próximas às florestas. É fundamental para nós, que realizam um levantamento na área de florestas, entender como essa população vê a floresta e como a gente pode melhorar essa relação, ou como essa floresta também pode ser uma coisa importante para essas populações. Este ano, o inventário florestal nacional será no chamado Arco do Desmatamento, região que inclui Rondônia, centro e norte do Mato Grosso e também leste do Pará. As primeiras informações de 22 mil pontos de amostragem no Brasil devem ser concluídas em 2016. Um concurso vai selecionar projeto para reconstrução de parte da base Comandante Ferraz na Antártida, destruída no início do ano passado por um incêndio. As estruturas destruídas com o incêndio na base Comandante Ferraz vão ser novamente erguidas. Um concurso público vai selecionar o melhor projeto para reconstrução. As inscrições vão de 28 de janeiro a 14 de março. Podem participar arquitetos brasileiros e estrangeiros associados a escritórios aqui no Brasil. A Estação Comandante Ferraz começou a operar há 28 anos para estudos da Antártida. A comunidade científica que utiliza a base é formada por estudiosos de diversas áreas, como biologia, geologia e química. Parte da base destruída pelo fogo tinha cerca de 2.600 metros quadrados de área construída. O incêndio ocorreu na Praça de Máquinas, onde ficavam geradores de energia. Para mais informações sobre esse concurso, você pode acessar o site que aparece na tela. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.